O Museu de Astronomia hoje está na Praia de Piratininga, trazendo aquela alegria que ele costuma trazer junto com a ciência. O Espaço Ciência Interativa é um espaço de ciência de Mesquita, fica localizado em Mesquita, na Baixada Fluminense. A gente trouxe aqui alguns experimentos de ilusão de ótica, basicamente, e alguns experimentos que usam a luz solar para colocar fogo nas coisas, como fogão solar, ou então para transformar a luz solar em energia elétrica. O Espaço de Ciências é um dos programas de divulgação científica da Universidade Federal Fluminense. A divulgação científica é extremamente importante, à medida que a gente leva as questões da academia para o público como um todo. Divulgar para as crianças é uma forma de estimular o interesse pelas ciências. Divulgar para os adultos é uma forma de retribuir para a sociedade aquilo que é investido nas universidades e nos centros de pesquisa. No dia 29 e 30 de março de 2014, o Museu de Astronomia estará na praia de Itaipu. Venha conhecer também um pouco de ciência alegre e divertida no sol de Niterói. Para as crianças, depois o início do Niterói dos fundraisingos emocionais. Ajuda com muito solidão de la yields setores têm a gilt manyashiiseis de Najd 니-O, a melhor深ânciaıl realidade permite ter vazio de Phad a22 옵 reservoir de é em casa. para as crianças e cidades do Niterói dos Atuitos verば no dia 15 mil até março de big MotQUE. Obrigado.